Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Goku Ultra Instinto, consiga dar o soco do dragão? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Upcinto, galera, primeiramente um bom dia a todo mundo aqui, hoje eu venho precisar de mais um episódio da sériezinha de Power Wars aqui, vamos continuar, eu consegui 2.980 de grana aqui que você pode ver, eu tava jogando acho que com 3 builds, cheguei até o nível 128, então eu consegui upar bastante, então dá pra comprar mais personagens aqui, vamos ver um personagem bom aqui mano. Vamos pros últimos aqui, cara, eu quero pegar esse Oren aqui, esse de baixo, que eu acho que na transição passada também tinha, ele tem esse malucão aqui de 700 né, eu vou tentar pegar 2 personagens de 700, pegar esse roxo aqui primeiro, de 700, e vou pegar o Lick que eu queria muito mano, deixa eu voltar, o Lick eu acho que eu tenho aquele poderzinho que segue o personagem né, mas primeiro eu vou jogar com esse personagem roxo aqui que eu não lembro se eu tinha testado ele mano, Esse aqui, Lick e Bills pra dar assistência atrás ainda, pra dar aquele suporte né, pegar o mapa, pegar esse aqui último aqui mesmo, porque o outro ali é muito nojento, cai na barriga do Majin Buu, tá ligado, muito esquisitão, vamos ver se ele é bom, caro ele é, ah, esse poderzinho já é bom mano, poderzinho do Vegeta de travar os outros é bom pro caramba, o cabelo se tá empurrado aqui, Deixa eu dar uma sequência de porrada pra finalizar ele, não deu, ah, agora deu porque o Lick jogou de longe, e o especial dele como que é? Ah sim, é esse poder gigantesco que tem a batalha inteira, mas esse aqui eu acho que eu vou ter que jogar de perto, de qualquer jeito, até chegar perto de alguém, cadê os 3? É, o Lick também tá empurrando os caras, não sei se dá tanto dano assim, já que ele tá pra cima, e o Key Blasterzinho dele, vamos ver, cadê? Nossa, os dois pegou forma ainda mano, ah, o Key Blasterzinho dele é ruim mano, que é o do Bills, deixa eu travar os dois, nossa, travar os 3 lá na frente, Enquanto o Lick ia tá jogando sequência de, dos Keyzinhos que ficam em volta dele, mano, sacanagem quando todo mundo pega forma né? Vou jogar isso aqui pra travar eles, porque o poder do Bills vai conseguir finalizar ele de longe ó, nossa, finalizei o cara antes de, antes de morrer, antes de tomar o dano, mas, esse poderzinho do Trunks também é chato mano, Nossa, o cara desapareceu com o meu poder mano, vou jogar isso aqui no começo, que eu consegui pegar os 3 lá na frente, é, na verdade o Goku conseguiu fugir, O ruim desse poder aqui é que ele acaba muito rápido, o do Vedito eu acho que dura mais tempo mano, o Goku virou um Godzinho de leves, E eu tô sentando um personagem só e os caras pegando forma pra caramba ali, eu tô esperando cadê o poder do, do Bills mano, Aqui em trás de mim tá o Lick, Nossa, não deu tempo, agora deu, É, dá bastante dano sim galera, não suficiente pra finalizar ele, mas tudo bem, Nossa, a hora que eu empurro o cara, o cara consegue pegar um formagode ainda, sacanagem, Esse poderzinho do Bills aqui de perto mano, é muito bom, de longe é horrível, Esse aqui ó, nossa, dá pra destruir os caras, deixa eu ver, Nossa, só que ninguém tem que bater, ninguém pode bater em mim né, não tá mudando pra caramba, Caramba, esse cara aqui tá com raiva, Eu ia jogar só meio que blasterzinho, o cara sentou uma porrada em mim ali, O poder acertando ele, cara, eu tô tomando uns cortes muito profundos aqui, Ah não, joguei o poder de longe, muito longe, Cadê o, cadê o Bills mano, O Bills tá ali embaixo agora, tentando com os caras, Eu quis que ia de longe aqui, tentando ficar vivo, Ah, não adianta, Nossa, tô tomando muito corte mano, Último ataque, Consegui finalizar mais um aqui, E agora o cara da espadinha, Eu vou ficar me defendendo aqui no poder do, do, Do Bills, que eu não sou maluco, e acabou, Porque ele tá querendo me acertar, ó, Ó, tô impedindo ele de jogar, o poder de mim, Mas não é nem um pouquinho só, Ó, o poder do Bills consegue acertar ele, Ufa, Nossa, mas olha a minha vida, Esse poderzinho assim, ó, de perto, Ele acerta umas 3, 4 vezes no cara, Aí dá bastante dano, Mas agora acabou, E eu tô tomando uma sequência aqui, Nossa, eu não consigo jogar, Esse poderzinho ali mano, Pô, ele virou nada, Ele virou o Super Saiyan 4 mano, Brincadeira, Ah, se ele consegue destruir meu ataque, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Sabia que ia vir câmera, Do Goku aqui, Nossa, o poder de um deles ali, Consegue destruir o meu, Minha bola de destruição, Hum, pegou nas costas, Não vai ter como ficar no cantinho mano, Eu vou ficar no Super Saiyan 4 aqui, Enquanto eu tô tomando uma sequência monstra ali atrás, Nossa, o Goku, Quando tá pra falecer, Faltava menos de um dedo, Daquela falecida, O cara me, Vai, E pega fome, É sacanagem, É esse poder de longe aqui, Que tá me acertando mano, Aí, Finalizou, Jogando na frente, Tá vendo ó, É esse poderzinho chato mano, Fica terminando em mim, Tá, Ó, Ganei ele, Pelo menos ele tá tomando sequência, Não tá tomando sequência nada, Porque ele já tinha falecido também, Finalizar um aqui pelo menos, Na reta, Quando o Licka tá acertando o outro, Nossa, Joguei, Mais uma, É só finalizar ele, Que é na sua frente pô, Agora o outro lá atrás, Mas ele não consegue acertar, Essas bolas de destruição aqui, Ela atravessa o poder dele, Tá vendo, Jogar um ataque aqui, Senão não vou conseguir, Ih caramba, Osaru, Vem aqui, Chega perto, Nossa, A hora que eu ia jogar o Hakai, Sacanagem mano, Eu ia acertar o Hakai nele, Aí o cara me faz uma dessa ainda, Jogar uns dois aqui, Osaru ele tá indo pra cima galera, Então ele tá lá do outro lado de lá, E aqui tem dois Tranks, Um acabou de pegar a saiyadinha agora, Mas eu vou conseguir passar pra cá, Jogar pra cima, Finalizar esse Osaru aqui primeiro, Agora eu venho pra cá, Finalizo esses Tranks, Pelo menos, E aqui embaixo não tem mais nada, Cara, Tô saindo tudo da hora, Do lugar errado mano, Ela é pra sair pro outro lado ali, Pra tentar acertar esses caras aqui, Mas, Esse poderzinho do Lick, Cara, Eu consigo soltar outro poderzinho desse aqui, Em cima do poder que eu já tô, Deixa eu ver, É que eu tivesse com o Ki também, O suficiente, Dá pra fazer isso, E o outro, Cara, Tem um círculo girando aqui mano, Vai acabar, Ih, Caramba, Virou outro instinto, Vai me acertar ainda, Atravessou isso aqui, Eu pensei que ia parar aqui, O personagem, Bem com o poder, Varou, Não dá pra ganhar dos três mano, Outro instinto do Bardock, Outro, Só pra, Nossa, Virou, Virou muito na verdade mano, Aqui, Tô tentando acertar uma porrada, Mas o Goku é bem mais ligeiro que eu mano, E também tá com vida pra caramba, Comparado com o meu, Nem adianta, Alguns caras não vão conseguir chegar perto, Não vai, A distância que eu tô deles, Vai ser, Do nada, Sayadinho, Um cara já vira super Sayadinho, E três, Fazer isso aqui ó, Pelo menos eu consigo tirar um dano, De longe dos caras, Não precisa chegar perto, Eles tão vindo, No modo loucura, Ó, E o último, Com o que carregado inteira, Ah, Seu Goku, O Goku, Cara, O Goku tava na minha frente, Esquivando dos meus ataques ainda, Consegui mais 210, Vamos lá, Vamos ver aqui, Deixa eu comprar mais um aqui, Cara, Tô com 1700, Dá pra pagar 700 em mais um, Eu queria testar esse Jiren, Mano, O Broly Leandard, Eu acho que ele não mudou de conta tanta coisa, Eu quero testar esse Jiren, Porque ele é 800, Mano, Será que é tão bom assim, Pra ser tão caro? Vamos ver, Survival, Jiren, Esse é o Jiren novo, Né, Eu vou pegar um Xeno, Que eu já joguei, Bisulick, Que eu já joguei, E um Bardock, Pra ver como que é, Bardock do meu time, Pra ver se ele consegue pegar a transformação rápida, Vamos ver, Super Cedinho, Lendário ainda, Não lembro como que era o poder do Jiren aqui, Tem essa bolinha, Da explosão no meio da Fuzz, E esse aqui solta uma mãozinha, Que ele solta o poder, É, Consegui colocar ele no poder do Xeno, Goku que tá de longe, Alguém que dama aqui, O cara pegou a transformação dele daqui, Que dama, Que sacanagem essa, Já que tá acabando o poder do Xeno, Eu consigo jogar o meu ali em cima, E empurrar ele lá pra cima, É, Consegui finalizar lindamente, Só fazendo o Kajirá, Cara, Eu odeio quando o Goku começa a pegar muita forma assim, Mano, E a porrada do Jiren, Olha, Ele pega o Ultra Extended, Depois já pega outro, Então me empurrou pra quê? Se o Goku é ruim por causa disso, Mano, Ele fica esquivando os ataques, Aí ele tá com a vida amarela, Ele tá aqui esquivando, Eu tô dando só uma piscadinha, Pessoal, Ele tá aqui dentro da Genkidama, E não tá tomando tanto dano assim, Passa dessa, Tô pescando não, Pô, Calma aí, Ó, Ele consegue me tirar da Genkidama, E não toma o dano ainda, E começa a empurrar, Tá ligado? Calma aí, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Eu caiu o quê ainda? É, Que parceiro que morreu? Quem que morreu? Mentira que foi o Xena, Ah, Não foi o Xena não, Foi o Bills, Foi o Bills, Não lembro o que que morreu, Terceiro personagem não, Bota a amnésia em mim, Na verdade não, Foi o outro mais fraquinho, Peguei só pra testar aqui, Aqui, Bola na cabeça, E bola na cabeça, Vou acertar de longe assim, Porque eu não preciso chegar perto do cara também, Aqui, E mais uma, Conseguiu finalizar pelo menos esse aqui, Caramba, Jogou um Kamehack e trava todo mundo, O cara me tirou dali, Mas eu consegui acertar as costas dele ainda, Caramba, Consegui acertar os três juntos, Ah, mentira, Que todo mundo é uma porrada, E o cara pega a forma na minha frente aqui ainda, Vai cheando, Me ajuda aqui, Me ajuda a empurrar o cara, Nossa senhora, Os dois são o mesmo personagem, Os dois tem Kamehack e trava, Jogando o meu assim, Vai ficar melhor pra mim, Nossa, Consegui finalizar os dois na porrada, Ruxando, E o cara tomou um soco do dragão, Do Super Saiyan 5 aqui, Afastar um pouquinho, Olha o soco do dragão vindo, Ah, Nossa, Eu tirei o cara do soco do dragão, Caramba, A junção de Xeno com, Com, Jiren é bom pra caramba, Porque os caras tomam a dano, Tem umas horas, Aê, Nossa, O cara devia dar um soco do dragão ali atrás, Agora pra me dar uma assistência, Não deu não, Mas galera, Isso eu queria mostrar pra vocês, Mais novos personagens bloqueados aqui, Do nosso Power Wars, Curtiu, Check, Like, O vídeo, Se inscreve no nosso próximo vídeo, Valeu, Valeu,